Nos últimos anos, houve um aumento nos casos arquivados que foram resolvidos graças aos avanços na tecnologia do DNA e a introdução da pesquisa de genealogia genética. Mas alguns casos não precisam desses avanços modernos para serem resolvidos. Com uma simples confissão voluntária ou uma denúncia anônima, é possível colocar um fim à tortura de inúmeras famílias que buscam por justiça. E no vídeo de hoje, vou contar para você dois desses casos. Lesão Williams, de apenas um mês e meio, era filho de uma estrela do rap em ascensão chamada Letan Williams e de sua namorada, Daphne Boyden, de 16 anos. Daphne morava com sua avó, Riva Lee Boyden. Riva cuidava da criança para que a neta pudesse terminar o ensino médio. Em 17 de maio de 1996, duas garotas não identificadas chegaram à casa de Riva Lee, enquanto ela estava se preparando para ir ao bingo. As adolescentes disseram que eram amigas de Daphne e que estavam lá para fazer uma visita. Riva Lee não as reconheceu, mas acreditava que elas queriam conhecer o seu bisneto. A mulher chamou Daphne e pediu que as duas entrassem. Em seguida, ela saiu para o bingo. Uma hora depois, Riva Lee recebeu a ligação de um vizinho dizendo que sua casa estava pegando fogo. Ela correu imediatamente para lá e um policial a abordou dizendo que Daphne estava morta. Logo, descobriu-se que o incêndio havia sido provocado deliberadamente e que Daphne, na verdade, havia sido morta a tiros. Riva Lee perguntou pelo seu bisneto, mas a polícia disse que não tinha mais ninguém na casa. Riva relatou à polícia a visita das duas garotas e um especialista chegou a fazer um retrato falado delas. Porém, nenhum suspeito foi identificado. Os policiais acreditavam que essas duas meninas teriam atirado em Daphne, colocado fogo na casa e sequestrado Lezan. A morte de Daphne indignou a comunidade e centenas de pessoas saíram às ruas clamando por justiça. As duas adolescentes não identificadas que se encontraram com Daphne naquela tarde eram as principais suspeitas e um vizinho chegou a relatar que as viu correndo pela rua pouco antes da casa começaram a pegar fogo. Outra testemunha relatou que uma delas carregava uma grande sacola preta. A polícia cogitou que dentro dessa sacola estaria o pequeno Lezan. Os oficiais então começaram investigando o pai do menino, Lethan Williams. Era possível que o crime tenha sido praticado por algum desafeto dele. Então, descobriu-se que dez meses antes, Lethan foi atacado e baleado na cabeça durante uma tentativa de rumbo. O homem sobreviveu praticamente ileso. O atirador foi preso e condenado graças a seu depoimento. Porém, não foi possível determinar se o ataque estava relacionado ao assassinato de Daphne e ao sequestro de Lezan. A mãe de Lethan também relatou à polícia que ouviu rumores de que algumas garotas estariam ameaçando Daphne pelo simples fato dela ter tido um filho com Lethan. Mas nada de concreto foi adicionado à investigação e o caso, infelizmente, foi arquivado como não resolvido. Em dezembro de 2002, seis anos após o incidente, a polícia recebeu uma denúncia anônima. Os oficiais chegaram a uma residência do subúrbio e, para sua surpresa, encontraram um pequeno Lezan. A casa ficava a apenas três quilômetros de distância de onde o menino morava com sua mãe e bisavó. No local foram encontradas três mulheres, Latasha Brown, sua mãe, Dolores Brown e Oniseta Williams. Elas foram presas e levadas para interrogatório. Na delegacia, Latasha assumiu a autoria intelectual do crime. Ela era uma ex-namorada de Lethan Williams, que não suportou o fato dele ter tido um filho com outra mulher. O julgamento das três aconteceu em 2004. Dolores Brown recebeu um ano de prisão, sem direito à liberdade condicional por não ter relatado o sequestro de Lezan às autoridades. Oniseta Williams concordou em testemunhar contra Latasha e foi condenada a 13 anos de prisão por sua participação no assassinato de Daphne e sequestro da criança. Latasha Brown, então, foi considerada culpada de assassinato e sequestro, sendo sentenciada a cumprir 37 anos de prisão sem direito a solicitar a liberdade condicional. Por fim, Lezan foi enviado para morar com o pai, mas Lethan Williams acabou sendo preso em 2010 e condenado a 12 anos de prisão por acusações de assalto à mão armada. Lezan então voltou a morar com a sua bisavó, River Lee, desde então. O seu pai saiu da cadeia no ano passado, em 2022, e eu não consegui encontrar mais nenhuma atualização sobre os fatos. Agora, vamos ao segundo e último caso do vídeo de hoje. Carrie Lee Nixon, de 16 anos de idade, era um aluno acima da média e titular do time de softball da sua escola. Além disso, adorava cantar e sonhava em um dia se tornar escritora. Ela morava com sua família em Al Sable Fox, Nova York, que ficava localizada nas sombras das montanhas Edirondack. Uma comunidade amigável e segura que na época tinha uma população de 3 mil habitantes, onde qualquer tipo de crime era extremamente raro de acontecer. Na noite do dia 22 de junho de 1987, aproximadamente às 21h30, Carrie saiu de casa para comprar algumas coisas a pedido de seu pai, Gary. Ela se dirigiu ao Thomas Caltrin Store, um mercado do bairro que ficava a poucos quarteirões de distância de sua residência. Depois de comprar alguns mantimentos, ela saiu do mercado às 21h55 e foi em direção à sua casa. Uma caminhada que levava, em média, de 10 a 15 minutos. Às 22h05, Carrie passou pela rua Palmer Street, onde foi vista por um conhecido de seus pais, que a cumprimentou. Às 22h10, um grupo de meninos passou pela mesma rua. Mais tarde, eles relataram que não viram ninguém na vizinhança. Ou seja, de alguma forma, nos cinco minutos entre 22h05 e 22h10, e estando a apenas 200 metros de sua casa, Carrie havia simplesmente desaparecido. Sua mãe, Kate, não ficou preocupada com sua demora, afinal, a cidade era um lugar muito seguro, onde todos se conheciam. Acreditando que a filha teria parado para conversar com alguma amiga, seus pais foram para a cama naquela noite. No dia seguinte, quando acordaram, por volta das seis horas da manhã, eles perceberam que Carrie não estava em seu quarto e os dois entraram em pânico. A polícia foi acionada imediatamente e as autoridades iniciaram uma grande busca, usando helicópteros e cães farejadores, que percorreram uma área de aproximadamente 80 quilômetros quadrados. Os bombeiros usaram a famosa tática do caracol, que consiste em sair do último local onde a pessoa desaparecida foi vista pela última vez e caminhar em círculos, aumentando gradativamente a distância do ponto de origem. Centenas de voluntários também se juntaram às buscas e as autoridades realizaram diversas blitz, parando todo o carro que entrava e saía da cidade. Os familiares de Carrie foram de casa em casa, perguntando a vizinhos e conhecidos se alguém tinha visto a garota. Foram 48 horas intensas, praticamente sem pausas. Mas, apesar disso, nenhum vestígio de Carrie foi encontrado. Parecia que a adolescente tinha simplesmente desaparecido da face da terra, como num passe de mágica. De acordo com os investigadores da polícia do estado de Nova York, Carrie escreveu várias cartas para um amigo. Nessas cartas, ela sempre falava do seu sonho de um dia morar na Flórida ou na Califórnia. Mas, quando completasse 18 anos de idade, e chegou a cogitar fugir de casa para isso, caso seus pais não deixassem. Porém, não havia motivos para ela sair de casa de uma forma tão abrupta, enquanto fazia compras para o seu pai. Nada indicava que a jovem teria fugido de casa, mas também não havia indícios de um sequestro. Porém, a polícia resolveu lançar um comunicado para que todas as delegacias da região ficassem em estado de alerta. A teoria de sequestro então começou a ganhar força à medida que outras evidências começaram a surgir. Mas, depois de alguns dias, as buscas foram diminuindo, até que pararam de vez. Em setembro daquele ano, três meses após o desaparecimento de Carrie, a investigação chegou a um beco sem saída. Mas, em novembro, a polícia do estado de Nova York recebeu uma carta anônima enviada do condado de Flint, no Michigan. A carta dizia o seguinte. Sobre o desaparecimento de Carrie Lynn Nixon, vocês devem procurar por ela na cidade de Eutaville, na Carolina do Sul. Apesar da natureza tênue dessa pista, sua família viajou para Eutaville. Eles cobriram a pequena cidade com panfletos. Quando menos esperavam, uma moradora local disse que se lembrava de ter conversado com uma jovem de 16 anos em um ponto de ônibus. Ela nunca a tinha visto na cidade e, quando perguntou seu nome, a jovem disse que se chamava Carrie. O nome dessa testemunha era Shirley Kennepell, e ela concordou em relatar à polícia sobre seu suposto encontro com um adolescente, que teria acontecido há menos de um mês. A mulher a descreveu exatamente como na foto do panfleto, o que chegou a levantar dúvidas das autoridades. Pois, como você já deve ter ouvido falar, existem pessoas que relatam ser testemunhas de crimes apenas para chamar a atenção da mídia para elas. Mas, de acordo com o chefe de polícia de Eutaville, vários outros moradores da cidade também disseram ter visto Carrie. Em seu depoimento oficial, Shirley não conseguiu se lembrar de muitos detalhes de seu avistamento. E, a pedido da polícia do estado de Nova York, ela foi submetida à hipnose, na esperança de que sua memória pudesse ser estimulada. Durante a sessão, Shirley disse que estava indo para casa com algumas sacolas de compras. Era um dia quente, então, resolveu parar por alguns minutos no ponto de ônibus para descansar. Ela sentou ao lado de duas adolescentes, uma de cabelos ruivos e outra de cabelos castanhos e olhos azuis. Quando sentou, cumprimentou as meninas e perguntou seus nomes. A garota de cabelos ruivos tomou iniciativa e apresentou Carrie para Shirley, dizendo que era a primeira vez dela em Eutaville. Shirley perguntou se ela estava a passeio e Carrie disse que não, que iria morar na cidade. Então, ainda sob hipnose, Shirley disse que perguntou onde ela estava hospedada, mas Carrie não respondeu. A garota ruiva disse que morava do outro lado do lago. Em sua lembrança, Shirley disse que Carrie parecia tímida e somente a menina ruiva continuou conversando. Em seguida, Shirley se levantou e seguiu seu caminho. Após a sessão de hipnose, as autoridades encontraram a garota ruiva que supostamente estava com Carrie, mas ela disse que nunca a tinha visto até aquele dia, quando chegou ao ponto de ônibus e Carrie estava lá. Os oficiais entrevistaram mais de 100 moradores e seguiram todas as pistas possíveis, mas sem ter muito com o que trabalhar, a investigação, mais uma vez, chegou a um beco sem saída. Ao todo, o departamento de polícia realizou mais de 1.500 entrevistas e examinou mais de 200 corpos não identificados que surgiram nos necrotérios do estado com o passar dos meses, mas infelizmente, o caso acabou sendo arquivado como não resolvido. Eu não preciso dizer que este caso frustrou a polícia e devastou a família de Carrie, deixando muito mais perguntas do que respostas. Nenhum suspeito foi encontrado e existem teorias conflitantes sobre o que causou o desaparecimento de Carrie. Alguns acreditam que ela realmente fugiu de casa, enquanto outros estão convencidos de que ela foi realmente sequestrada. A medida que os anos e a investigação se arrastavam, Gary e Kate começaram a perder a esperança de algum dia encontrar Carrie. Mas tudo isso mudou em março de 1990, quando amigos da família de Carrie assistiram ao vídeo de um show da famosa boyband norte-americana New Kids on the Block. A filmagem tinha sido feita um ano antes, em 5 de junho de 1989, quando o grupo fez um show em Los Angeles, na Califórnia. No meio da multidão de fãs adolescentes, os amigos viram um rosto familiar, uma garota que eles acreditavam ser, Carrie. Eles imediatamente mostraram o vídeo para Gary e Kate. Ambos ficaram realmente assustados com a semelhança. Kate disse que não estava 100% convencida, mas acreditava que a garota se parecia muito com sua filha e valia a pena investigar. A gravação foi mostrada para a polícia e uma fotografia melhorada foi extraída da fita de vídeo e comparada com uma foto de Carrie tirada pouco antes dela desaparecer. Os membros do New Kids on the Block, depois que ouviram a história de Carrie, decidiram fazer um apelo na televisão. Um dos membros do grupo, Jonathan Knight, apareceu em TV aberta e pediu que a garota mostrada na foto ligasse para a polícia. Então, em novembro de 1990, os investigadores localizaram a garota do vídeo. Ela morava na Califórnia, no entanto, não era Carrie. O seu nome era Lynette Mellacon. Este caso continuou a frustrar a polícia durante quase sete anos. Porém, em janeiro de 1994, um homem de 29 anos chamado Robert Anthony Jones foi identificado como sendo o possível sequestrador de Carrie. Robert era um velho conhecido da polícia. Ele já tinha sido preso por quatro assaltos a bancos cometidos em Nova York e no Maine. Entre 1987 e 1993. Em setembro de 1993, ele se declarou culpado dos roubos, bem como da acusação de porte de arma de fogo. Em dezembro do mesmo ano, foi condenado a 15 anos na prisão federal. A esposa dele, Teresa, também foi presa por cumplicidade nos roubos. E ao ser interrogada, do nada, ela disse à polícia que Robert havia confessado ter matado um adolescente, chamada Carrie Lynn Nixon. Enquanto aguardava a sentença, os policiais tentaram convencer Robert a confessar. Ele concordou, mas em troca pediu uma pena mais branda. Então, em janeiro de 1994, seus advogados contataram as autoridades e entregaram a confissão assinada de Robert Anthony Jones. Segundo seu relato, na época do desaparecimento de Carrie, ele tinha 23 anos de idade e morava na cidade de Bar Harbor, no Maine, com Teresa e seus filhos. Na semana em que Carrie desapareceu, ele foi visitar seus pais em sua cidade natal, que era a Usable Forks. O homem contou à polícia que, na noite do dia 22 de junho de 1987, avistou a garota enquanto ele comprava cerveja no mercado do bairro. Ele a seguiu e forçou entrar em seu carro sob a mira de uma arma. Robert levou Carrie para uma cabana abandonada de sua família, que ficava a 10 quilômetros da cidade. Chegando lá, ele abusou da menina, depois tentou estrangular-la e tirou sua vida com um tiro no peito. Em seguida, Robert a enterrou em uma área arborizada perto da cabana. Mais tarde, ele retornou para a casa de seus pais e foi embora uma semana depois, como planejado, agindo como se nada tivesse acontecido. Todos os anos, Robert levava sua esposa Teresa e os filhos para fazer um piquenique naquela cabana, na mesma área onde cavou o túmulo de Carrie. Ele disse aos oficiais que fazia isso apenas para conferir se o local onde tinha deixado Carrie enterrada tinha sido remexido. Em 29 de janeiro de 1994, Robert guiou a polícia até a tal cabana e apontou para o local onde deveria estar o corpo da menina. Os oficiais cavaram menos de um metro e encontraram restos humanos. Exames posteriores confirmaram que esses restos mortais infelizmente pertenciam a Carrie Lynn Nixon. Como parte de seu acordo judicial, Robert foi condenado a apenas 18 anos de prisão, mas sem direito à liberdade condicional, além dos 15 anos que recebeu pelas acusações de roubo. Sua esposa Teresa recebeu dois anos em liberdade condicional por sua participação no roubo de um banco. Ela e Jones mais tarde se divorciaram. Depois de cumprir a sua pena na prisão federal pelos roubos, Robert foi transferido para a prisão estadual em 2005, onde passou a cumprir os 18 anos pelo assassinato de Carrie no centro correcional de Wyoming, em Nova York. Em agosto deste ano, 2023, Robert cumpriu sua pena, mas ainda está preso e aguarda autorização judicial para voltar ao convívio da sociedade. Até a finalização deste vídeo, o recurso de solicitação de liberdade definitiva enviado por seus advogados ainda não tinha sido avaliado pelo juiz responsável. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado da forma como eu narrei essas histórias. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Isso é algo bem importante para quem gosta do meu trabalho. O YouTube, mesmo sabendo que você é inscrito e assiste aos meus vídeos, ele limita as notificações de pessoas que não interagem nesses vídeos, seja com like ou mesmo um comentário. Então, não esqueça, por favor, de deixar pelo menos um emoji, ok? Aqui na descrição, você encontra todos os links e informações adicionais do canal, bem como nossas redes sociais, em especial o Instagram, arroba Paralelo Metafórico. E caso também queira me seguir, o meu perfil particular no Instagram é o danielbruno.db. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais! Tchau!